Olá pessoal tudo bem ou maravilha mais uma vídeo aula aqui no nosso canal eu sou a Janaína Cordeiro e venho trazer para você essa coisa rica a cara da riqueza pode falar e comenta aí a cara da riqueza essa daqui é a Xanadu ou Guaimbê eu não sei como você conhece essa planta mas eu até quero pedir para você compartilhar aí e se você ainda não é inscrito no canal já se inscreve deixa o seu like e nós temos também o nosso aplicativo que você pode baixar grátis e ter tudo todas as nossas redes sociais em um só lugar beleza vai estar aqui na descrição desse vídeo então vamos fazer esse passo a passo eu vou mostrar para vocês os três tamanhos tá a gigante que essa daqui a miniatura e essa daqui de três tamanhos então vamos para o passo a passo me conta aí nos comentários como que você conhece aí na sua região essa planta tem gente que chama até a planta costela então eu fiquei muito curiosa eu quero saber como que você conhece e olha nessa aula nós vamos fazer a miniatura vou mostrar para vocês que vocês podem fazer lembrancinhas um vasinho muito bonitinho muito fofo com a miniatura vou ensinar vocês como que usa a grande porque tem algumas folhagens que são grandes que nós fizemos só um lado para poder estampar para caber no estêncil e ficar uma planta grandona olha só isso aqui tá vou ensinar como vocês vão estampar dos dois lados e como fazer de forma que fique essa sustentação legal aqui tá vendo para você fazer aí um arranjo grande imagina você atendendo aí os condomínios da sua região com as flores realistas meu deus do céu imagina você faz aí uma um hall de entrada de um condomínio quantas pessoas vão passar todos os dias vão ver esses arranjos lindíssimos e vai querer te contratar meu bem para fazer os arranjos dos apartamentos eu já tô vendo você só chuva de dinheiro cai na sua vida então vamos para o detalhe vamos usar aqui o nosso EVA verde tá bom nós vamos aqui ó o seu o seu extenso ele vai chegar na sua casa preso você vai destacar aqui as partes tá vendo e vai ficar assim ó tá essa parte aqui é a estampa a gente vai reservar porque a gente vai usar daqui a pouco tá você vai pegar o seu EVA esse verde é um verde bem escuro tá é o verde musgo você vai posicionar aqui o seu extenso esse daqui é o 419 tá bom você vai posicionar e vai fazer primeiro essa esse esfumado aqui tá a gente vai usar aqui ó uma tinta verde essa é a verde musgo o nosso pincelzinho ó esse pincelzinho aqui então você vem marcar as pontas e puxa para baixo aqui ó você vai fazer o meio tá vendo a marcação no meio e você vai puxar assim ó então ó puxando assim ó fica vai ficar a marcação tá vendo como se fosse aqui a planta mesmo tá olha só vai ficar dessa forma ó agora a gente vai pegar vai colocar a estampa em cima tá vendo ó você vai posicionar aqui ó encaixar direitinho e vai fazer a estampa com o verde mais claro tá a gente vai pegar aqui ó o verde maçã vai tirar o excesso a tinta tá um pouco mole então a gente tira o excesso e aí a gente vem aqui ó e dá batidinhas já fica aqui tá vendo a gente só dá uma puxadinha pra ficar mais mais naturalidade ó com o próprio pincel aqui a gente e vai fazer o recorte simples você vai recortar todas as peças aqui ó é só seguir a estampa ó não tem segredo é só deslizar aqui a tesoura e recortar tudo ó pessoal depois que você recortar tudo bonitinho ó aí o que acontece vai ficar uns pontinhos assim ó se dá pra você ver tá vendo de repente não cortou direito então o que que a gente vai fazer o acabamento vamos pintar a parte de trás tá então a gente vem aqui coloca aqui uma folha de papel a gente vem com o pincel com a tinta aqui ó pegou a tinta a gente vem assim ó vai fazendo um acabamento legal aqui ó direitinho tá aí você vai virar aqui ó e vai pintar a parte primeiro você vai fazer assim ó vamos aproveitar essa parte da pintura já vou mostrar para você como você vai fazer a estampa da da gigante tá aqui é a 418 que vai ficar lindíssimo para você fazer aí arranjos grandes o seu estêncil vai grudado você vai destacar tá bom e você vai fazer o que vamos reservar aqui a estampa você vai pegar o EVA você vai encaixar mais para o cantinho possível porque a gente vai estampar para o outro lado tá bom o mesmo processo do outro puxando como se fosse as veias da planta tá para ficar com um acabamento bem bonito gente ó pintou um lado você vai virar encaixar aqui ó a ponta aqui ó tá vendo essa ponta é bem importante para ficar ó com o agro certo ó você vai encaixar aqui e aqui ó onde termina você vai encaixar aqui onde tá a pintura do outro tá então isso aqui é importante e esse detalhe aqui ó aí a gente vai fazer a estampa aqui ó vamos completar aqui ó ó como vai ficar vendo aqui ó tá vendo quando tirou vai ficar esse vão aqui no meio você vem com a tinta faz esse meio aqui ó fazendo aqui um uma dando um ponto de profundidade tá essa parte ó agora você vem com a estampa primeiro você vai fazer de um lado encaixou aqui segura bem fez um lado a mesma coisa vai estampar o outro lado ó há uma dica legal também ó de repente você faz um borradinho que que você faz você vem com um pincel assim ó esse pincel tá vendo que ele é assim achatadinho então você vem na diagonal dando uma espalhadinha na tinta então eu venho aqui ó fazendo a marcação aqui no meio ó ó lá como ficou linda né com muito muita tinta eu posso puxar um pouquinho mais pronto ó aí aqui ó você pode com o pincelzinho mesmo fazer esse detalhe ó para emendar aqui ó tá vendo fazendo fazendo esse desenho ó olha que lindo que fica o acabamento ó tá vendo não deixe excesso de tinta ficou alguma coisa falhada você completa para ficar bem bonito ó tá vendo agora nós vamos recortar essa parte como ele é maior então você vai recortar aqui recortar aqui meio arredondado você não vai tirar todo tá ó e aqui você vai deixar para colocar aqui ó para dar sustentação você vai cortar dessa forma e aí o recorte todo em volta tá pronto depois que você recortou tudo pintou a parte de trás agora nós vamos o que a modelagem então vamos lá com o ferro quente sempre vocês me perguntam né qual a temperatura do ferro quando é um EVA mais de 1,5 de 2 eu costumo usar no ferro bem quente tá bom mas agora como eu provei o EVA 075 que foi esse aqui gente ó depois eu vou pensa que uma coisa mais linda esse EVA aqui ó finíssimo tá que é novidade no mercado daqui a pouco eu vou trazer um vídeo para vocês e eu fiz esse teste então eu rolo ferro mais frio tá e coloquei no morno porque o EVA é bem fininho mas no geral quando eu uso o de dois ou de 1,5 milímetros a gente usa o ferro bem quente mesmo tá ó mas fica a critério de vocês se você ainda não tem segurança você pode ir aumentando a temperatura para você ver aí o seu né o seu manuseio com a peça ó esquentou um lado esquentou o outro aí por último eu deixo a estampa na frente porque ó ela já vai fazer aquela emborcadinha que a gente quer tá vendo que ele tá subindo aí ó a gente pega aqui vai fazer esse movimento aqui no meio e fazer isso aqui ó nas folhas fazendo isso aqui para fazer a modelagem esse aqui ficou tortinho tá vendo é só esquentar novamente que vai amolecer o EVA e vai dar forma ó fazendo assim com o dedo ó pode pegar aqui ó o meinho encosta pegou aqui ó e dá uma leve curvada ó isso aqui ó segurou vendo ó como ele fica bonito a grande a mesma coisa se você tiver dificuldade você pode esquentando por partes tá ó e esquentou então vem ó fazer esse detalhe fez uma parte agora eu venho faço essas três aqui ó quem tem a parte de trás vou esquentar a parte da frente se você quiser fazer com uma chapinha achar melhor com as chapinha também vai facilitar aí a vida de vocês aqui ó só esquenta um pouco que você já vai dar brilho na peça vai ficar bonita por igual tá aqui ó aí a gente vai fazendo aqui né e ó esquentou tirou aqui ó segurou aqui ó tá vendo vai fazer esse movimento agora ó tá vendo já mudelei todas as partes que eu venho fazendo vinho aqui então a gente vem aqui ó segurou olha que linda que já tá ficando ai meu Deus que linda de uma encostosa você vai colocar o arame encapado aqui atrás tá vendo ó as pequenas você já pode colocar direto assim tá as maiores até aqui tudo bem também esse aqui é um arame encapado de 15 milímetros tá bom agora a grande onde tem um segredinho tá como ela é uma folha grande né e é pesada vai pesar dependendo inclusive do eva que você usar se for de dois milímetros esse é de um e meio se for de dois milímetros com certeza ele vai ficar um pouco mais firme mas essa daqui ela é mole né o eva então ó você vai vai pegar um arame encapado só que aí você vai precisar desse aqui ó tá que vem desse jeito que é um rapicho né ó ele vem assim tá esse arame encapado aí você vai pegar um pedaço maior dois pedaços na verdade você vai colar um na parte de trás passa bem a cola vem com o arame e vai colocando aqui em cima da cola normal colocou aqui ó se você colocar só esse aqui ó ele vai ficar mole quando colocar aqui ó ela vai e vai ficar assim tá então o truque é colocar outro aqui tá no arame aqui aí você vem aqui ó estica bem e ele pressiona aqui ó para colar colou ele aqui ó você vem com o pincel com um pouco de tinta e esfrega aqui para escurecer ó então ele vai camuflar o seu arame vendo passou aqui ó camuflou não não dá nem pra ver aí aqui atrás também olha só o detalhe tá vendo se você esfrega aqui atrás ó como ficou a parte de trás tá vendo olha o acabamento olha a diferença com o arame aqui tá vendo esfregou aqui ó você vai fazer um acabamento melhor nas suas peças tá agora para fazer a montagem né aqui o galho você vai usar fita floral você vai usar o arame galvanizado é que que você pode comprar em loja de material de construção aí perto da sua casa isso aqui custa eu comprei esses dias paguei 20 22 reais mais ou menos é um quilo de arame esse aqui é o 16 tá ele tem uma espessura muito boa para trabalhar porém ele ainda vai ser fino por isso você vai precisar engrossar ele pode ser aquele sistema para engrossar com EVA ou você pode usar que a mangueirinha a mangueira que é o espaguete tá aqui ó esse aqui tá vendo para você fazer aí a sustentação a gente dá sempre aqui uma voltinha para prender bem aqui atrás então você vai usar isso aqui e passar aqui a fita floral né fazer um acabamento em cima ou você pode usar também esse aqui que eu tô usando bastante que inclusive esse aqui ó eu fiz com esse cabo aqui de telefone né então eu achei bem legal foi ficou bem resistente eu usei dois tá ali e aí vamos fazer esse tal você pode inclusive eu aprendi um truque com o meu parceiro Marcos Cardia ele fez esse cortinho aqui ó na diagonal eu achei bem legal ficou um acabamento muito bom e nós vamos usar esse truque aqui então super abraço aí beijo para o Marcos Cardia quem ainda não é inscrito no canal desse rapaz se inscreve porque ele fez um comigo ninguém pode meu Deus do céu maravilhoso vai lá e assiste tá aqui no meu canal tem a playlist com todas as aulas feitas pelos nossos parceiros com nossos extensos então se você de repente tem aí o seu iPhone e não tem como baixar porque nós temos o aplicativo que é para Android então você pode entrar aí na playlist e vai lá aulas com extensos todas as aulas mais de 350 aulas com todas lá bom então eu aprendi com Marcos Cardia esse aqui ó aí a gente vai encaixar aqui vamos passar aqui vamos passar aqui a cola instantânea para dar uma sustentação tá aqui ó vou encaixar bem vou passar aqui atrás a cola instantânea mas eu já venho aqui nessa base com a fita floral tá vem aqui bem na na bem na base e vou prender aqui ó tá com a nossa fita floral ó depois que você passar né colocar o arame em todos você vem fazendo o acabamento o cabinho com a tinta tá TVA bonitinho ó pouquinho olha a diferença que fica pronto gente depois que você pintar tudo aí você vai montar o seu arranjo tá você vai pegar a a fita floral ó esse aqui é inclusive eu já fiz olha a miniatura como ficou bonitinha a gente é bem pequenininha tá vendo a miniatura ó olha essa aqui a menor são dois tamanhos tem esse aqui esse aqui tá vendo a menorzinha dessa aqui hoje três ela ainda é um pouco é bem maior tá vendo ó bem maior que aqui a é a miniatura tá vendo a coisinha fofa né lembrancinha fica muito legal tá então você vai pegar aqui ó você começa passando a fita floral eu gosto sempre de colocar duas assim ó ou três tá de pronto ó aí você vai finalizar seu arranjo vai arrumando vai arrumar as folhas direitinho vai abrindo assim ó deixando as folhas sempre ó tá vendo assim ó caída assim ó para cá tá vendo ó para não deixar ela de cabeça para baixo tá vai colocar no seu arranjo vai montar conforme você quiser aí vem ó essa daqui essa grande é para um arranjo grandão tá então se você quiser usar é para fazer um arranjo grande o vaso grande você pode usar essas aqui e essa folha maior para ser as menorzinhas novinhas que estão nascendo para usar esse daqui tá se quiser fazer só esse também pode fazer e depois posta e marca a gente aí nas redes sociais para que eu possa repostar as coisas de vocês posta lá no Instagram me marca tá no Facebook me marca que a gente consegue repostar se me marcar no Facebook já vai direto para minha linha do tempo tá bom eu sempre aprovo as meninas estão sempre vendendo lá quem posta tá sempre vendendo que tem muita gente que tá no meu perfil para conhecer os trabalhos e acabar fazendo compras aí e é isso pessoal eu espero que vocês tenham gostado dessa aula tá se você gostou comenta compartilha e se você está aí desempregado precisando de uma renda extra ou precisando mudar da manguinada na sua vida vem com a gente vem fazer flores realistas porque tem muita gente que tá aí inclusive contratando assistente já para fazer os arranjos tá bom e se você gostou compartilha nas suas redes sociais super beijo fique com Deus até a próxima vídeo aula e aí